Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é para você que tem Xiaomi Redmi 13C, que está apresentando algum bug, né? Você estava utilizando o seu aparelho, você notou que ele não estava funcionando corretamente. Ou logo após você ter feito a atualização do sistema operacional do aparelho, você notou que ele não estava funcionando também corretamente, estava com algum bug, está fechando o aplicativo sozinho, está reiniciando, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar um procedimento que você pode fazer, que na maioria das vezes resolve, beleza? Então sem muita conversa, vamos para o que interessa. Então vamos lá galera, esse procedimento que a gente vai fazer é o procedimento de formatação do smartphone, tá? Você vai formatar ele, vai voltar para as configurações de fábrica. É o mesmo hard reset, a restauração, tá bom? É um procedimento rápido e bem simples. Mas antes de fazer esse procedimento, a gente precisa fazer algumas coisas primeiro, tá bom? Você tem que ter ciência da sua, tem que estar lembrando aí, tá? Lembre aí da sua conta Google e da sua conta da MIUI, se ele estiver logada no aparelho. Por que eu falo isso? Porque logo após você fazer o hard reset, a formatação, o aparelho vai pedir para você logar com essas contas. E se você não tiver essas contas memorizadas, o aparelho vai ficar bloqueado. E para desbloquear é um pouco complicado, tá bom? Para remover essas contas é bem simples. Basta você vir aqui em configurações, você vir em configurações, logo aqui embaixo você tem a opção de remover. Você clica na conta Xiaomi, você entra nela, vai em remove. E aqui na conta Google, o mesmo procedimento. Você clica aqui, lá vai ter a opção de remover. Beleza? Outra coisa também galera, sempre faça o hard reset com a bateria acima de 20%. Beleza? Por que eu falo isso? Para não ter perigo do aparelho estar fazendo o hard reset, a formatação, o aparelho descarregar. Isso pode ser para o digital do aparelho. Fazendo isso, você não vai ter nenhum problema na formatação nem no hard reset. Fechou? Então vamos lá galera. A primeira coisa a se fazer é desligar o aparelho. Fechou? Com o aparelho desligado, você vai pressionar o seguinte botão. Você vai apertar o botão Power e logo em seguida o botão de volume mais. Você vai ficar com eles pressionados até o aparelho vibrar ou aparecer a logo Mi. Beleza? Pronto, aqui vibrou para mim. Vai aparecer a logo Mi já já. Aí você solta o botão Power e fica com o botão mais pressionado, como eu estou fazendo aqui no vídeo. Beleza? Logo em seguida ele vai aparecer essa tela aqui. Nessa tela você vai vir nessa segunda opção aqui, que é o IP Data. Beleza? O manuseio não é pela tela, como vocês podem ver, a tela não vai funcionar. Todo o manuseio é através desses botões laterais, tá? Você vem aqui com o botão menos, que ele vai jogar para baixo. Aí você tem a opção WIP Data. Aí você vem e dá o enter aqui no botão Power. Fechou? Aí agora você vem na segunda opção, que é essa WIP Wall Data. Beleza? Aí vem dar o enter novamente também. Aí você vem com a mesma coisa, joga aqui para baixo com o botão menos, né? E dá o confirmo com o botão Power. Ele vai carregar. Prontinho. Carregou. Você vem e dá o enter novamente. Agora você vem na primeira opção. Reboot to System. Agora você vem na primeira opção também. Reboot to System. E dá o enter. Beleza? Agora ele vai formatar. É normal ele demorar um pouco, tá? Pode demorar um minuto, dois minutos ou até mais. É normal isso aí. Beleza? Em momento algum você aperte o botão Power para ele iniciar ou ligar o aparelho. Beleza? Deixa ele agir naturalmente. Já já ele vai para aquela tela inicial. Prontinho, galera. Já estou com o aparelho formatado. Agora é só você configurar da maneira que você deseja. Beleza? Até chegar nessa tela demorou um pouquinho. Demorou em menos de uns dois minutos, tá? Mas vai depender muito do aparelho. Fechou? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixe aí nos comentários. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever para o canal. E também deixar o like para mais vídeos como esse. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!